Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Quase 4 milhões de reais ao ano são gastos com internações de vítimas de acidentes de trânsito. Carro com placa clonada, como proceder? O naufrágio que marcou tragicamente a abertura da rodovia transamazônica. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é reverenciada na Prefeitura de Belém. O marinho estabelece regras para as embarcações no sírio fluvial e no bate-papo musical de hoje, o trabalho de Rai Júnior. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando da relação entre os acidentes de trânsito com as despesas no Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde constatou que o Pará gasta quase 4 milhões de reais ao ano com internações de vítimas de acidentes de trânsito. Fatos gerados muitas vezes por imprudência, falta de paciência e uma deseducação para o trânsito. De um lado, a carência na fiscalização e o acompanhamento dos órgãos públicos. Do outro, motoristas individualistas que executam as mais diversas manobras, gerando perigos a motoristas e pedestres. A campanha acontece desde o dia 10 de maio. É uma campanha de conscientização para reduzir os acidentes de infrações de trânsito e também reduzir o número de vítimas na via. Então, dentro desse contexto, a CEMOB está fazendo essa divulgação dessa campanha em torno dos quatro elementos que compõem o trânsito, que são os condutores, os ciclistas, os motociclistas e os pedestres. Na primeira fase, nós fizemos uma campanha voltada ao ciclismo e aos pedestres. E agora chegou a fase de fazer as abordagens dos motociclistas. O foco desta semana são os motociclistas. Paulo trabalha com o mototáxi há oito anos e busca usar todos os equipamentos de segurança. Ordenado pelo Denatran, o capacete, meu no caso do passageiro, antena corta-pipa e o mais conhecido como mata-cachorro. São de usos obrigatórios para o motociclistas legalizados. Dados do Hospital Metropolitano de Belém registraram 2.695 acidentes envolvendo motocicletas no ano passado. Somente no primeiro trimestre deste ano foram 420 acidentes. Para Paulo, falta consciência de quem trafega na motocicleta. Não é necessário estar voando na pista. Corre o limite permitido que a pista permite, se 40, 50, 60, porque 80 só na BR. Então não tem necessidade, a não ser que ele pegue uma corrida para a estrada. Ali vai correr porque a BR exige isso. Mas se for dentro da capital, dentro de Belém, não tem necessidade de correr tanto. Porque o maior pivô dos acidentes, do número das estatísticas ser tão grande, é o limite que ele tem ultrapassado todo o tempo. Corre risco sem necessidade. Então se correr é legal, não tem risco de acidente. A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira os resultados da operação Rio Seguro, ocorrida na ilha do Marajó. A ação desarticulou uma associação criminosa que praticava assaltos a embarcações entre os rios de Gurupá e Breves. A operação teve duração de uma semana e resultou na prisão de seis pessoas envolvidas com o bando. Com os acusados, foi encontrada parte do material roubado da balsa Bertolini em agosto de 2017. Na operação foram apreendidas caixas de panelas, roupas embaladas em sacos plásticos, motores, uma espingarda e muita munição. O nosso assunto agora é trânsito e se deparar com várias multas de trânsito provenientes de infrações que você não cometeu pode ser um dos sinais que a sua placa ou a placa do seu veículo tenha sido clonada. A Altamira já tem várias vítimas deste crime. A Polícia Civil e o Detran alertaram sobre os procedimentos que devem ser feitos caso você seja vítima. Lei de Ani ficou surpresa quando foi informada pelo Detran que em seu nome havia duas multas de trânsito no valor de R$191,00 registradas no município de Cametá. O problema é que ela nunca esteve nessa cidade. Outra multa no mesmo valor também foi registrada, dessa vez em Altamira. Em março desse ano agora, eu fui imprimir o IPVA da minha moto no Detran. Chegando lá, a moça me informou que tinha três infrações, duas de Cametá e uma aqui de Altamira. Sendo que eu nunca estive em Cametá, não conheço essa cidade e nem sei para onde fica. Lei de Ani desconfia que a placa da moto dela tenha sido clonada. A frentista disse que já fez os procedimentos formais para tentar resolver o problema. Mas até agora, nem os órgãos de trânsito e nem a polícia teriam solucionado o caso. Cheguei no Demutran, eles me deram um papel lá que eu tinha que fazer, fazer boletim de ocorrência, tirar xerox de identidade, CPF, um monte de coisa e mandar para a Cametá. Mandei e já tem uns três a quatro meses que nada, ninguém retornou, só veio uma carta de notificação que eles receberam. Mas até agora nada, voltei no Demutran, chegando lá, eles falaram que eles não podem fazer nada porque a multa daqui foi no Detran daqui também, eles falaram que eles não podem fazer nada por mim. O mesmo problema aconteceu com essa mulher que não quis ser identificada. Ela desconfiou que tivesse tido o veículo clonado quando foi abordada por um rapaz que disse que teria comprado a moto dela. Eu estava no meu trabalho e chegou dois homens, né, querendo ver o documento da moto para transferir que ele tinha comprado a minha moto. E aí eu falei para ele que eu não estava vendendo uma moto, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né. E aí ele já se irritou, né, ele se irritou porque ele disse assim, a mulher está louca dizendo que eu roubei a moto dela, como assim, eu estou comprando a moto. Ao ser alertada por uma colega de trabalho e também ao olhar as imagens das câmeras de segurança do trabalho, a vítima percebeu que o homem estava em uma motocicleta igual a dela e com a mesma placa. A mulher imediatamente olhou as informações do veículo dela no sistema do Detran e teve uma surpresa ao constatar que havia multas a serem pagas. Ele saiu e a moça que trabalha comigo foi fechar a porta. Quando ela trancou a porta, ela anotou a placa da moto que eles estavam, eles estavam numa, a mesma placa da minha moto que ela anotou. E a minha moto estava estacionada também na frente da clínica. E na filmagem das câmeras daqui da clínica, tem na hora, no momento que eles saem, eles saindo os dois numa moto igualzinha mesmo a minha. Aí, na hora que ela me deu a placa, que eu fui, corri para o computador e fui olhar e estavam as multas tudinhas, sem capacete, condutor e passageiro sem capacete. As duas multas foram feitas ali na Joaquim, no bairro de Brasília, João Coelho, no bairro de Brasília. E foi a partir desse momento que eu comecei a correr atrás, né, fui no Detran para tentar entender por que que outra pessoa estava com a placa da minha moto. E o Detran pediu para eu ir na delegacia fazer o BO. Eu fiz todo o procedimento. O homem que procurou a vítima para falar do veículo nunca mais apareceu. Ele estava com a farda, que tinha um nome na blusa, e eu também cheguei lá e conversei com esse cara. Ele disse que ele não conhecia o homem que estava com ele, que ele nunca tinha visto, que estava na moto, né. E aí eu fazia o quê? A moto não estava na oficina dele, eu não podia fazer nada, né. Eu cheguei aí lá no local. Agora eu não sei se esse cara alertou o outro e depois disso também ele pode ter tirado a placa da moto. Porque eu, até hoje eu consigo entrar, eu entro no sistema e as multas que tem é as duas que eu não consegui, não apareceu mais nada. A clonagem acontece quando os fraudadores copiam a placa de outro veículo com as mesmas características, como cor, modelo e ano. Assim os criminosos podem trafegar pelas vias sem se preocupar com qualquer infração cometida. A clonagem de veículos é crime previsto no artigo 311 do Código Penal. A pena pode variar de 3 a 6 anos de reclusão. Alguém furta ou rouba um veículo em uma cidade e ele esquenta aquele veículo roubado com as informações do seu veículo. Então, o veículo que foi lá, que está na cidade distante da sua, ele é um veículo roubado. E para tanto, o que é que os ladrões, o que é que a quadrilha faz? Eles arranjam um documento quente e todas as informações que você tem no seu veículo, eles passam naquele documento. Ou seja, o veículo tem que ser com características semelhantes à sua. Segundo o Detran, ao perceber que o veículo foi clonado, a vítima precisa registrar a ocorrência e procurar os órgãos de trânsito para informar a situação. Quando isso acontece, a pessoa tem que ir logo na delegacia e fazer uma ocorrência. Fazer o processo. Se for cada órgão, ele é responsável por aquilo. Então, você tem que se dirigir. Por exemplo, tem o Detran aqui. Se for do Detran, tem que vir aqui com a gente que a gente encaminha para Belém, setor jurídico. Se for, por exemplo, Demutran, tem que ir no Demutran. Se for um outro departamento municipal de outra cidade, tem que fazer o contato com aquela cidade para pegar o formulário para poder fazer a defesa, recorrer, mandar o documento para que seja tomado providência. Mas, para as vítimas que já fizeram todos os procedimentos necessários, o problema tem ido bem além do valor das multas a serem pagas. As vítimas perderam pontos na carteira de habilitação. Leidiane corre o risco de perder a CNH e a outra vítima nunca recebeu resposta sobre o caso. Até então, o que está acontecendo mais é sobre a minha habilitação. A minha habilitação, com essas três infrações que eu não cometi, eu estou com 21 pontos na minha carteira. Posso perder ela por erro de pessoas que eu não sei nem quem é e numa cidade que eu nunca nem tive. E ainda falando de trânsito e em continuidade, as ações da Semana Nacional de Trânsito 2017, que este ano traz o tema Miniscolha, faz a diferença no trânsito. O Detran do Pará realizará no próximo dia 23, amanhã, parceria com o Shopping Bosque Grão Pará. Uma programação que reúne diversos serviços voltados ao público, além de atrações culturais e atividades infantis. As crianças poderão assistir ao Cine Detran e junto com os pais a outras apresentações. Também serão oferecidos gratuitamente serviços em saúde, como testagem rápida para as hepatites B e C, além de orientações sobre o Alzheimer, orientações jurídicas e também a apresentação dos equipamentos utilizados pelo Detran. Tarolini Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Para a cidade de Belém, capital paraense, a previsão é de tempo aberto. As chuvas estão previstas para o domingo. As temperaturas variam entre 24 e 35 graus. Já no nordeste paraense, como na cidade de Castanhal, a previsão é de muito sol durante todo o final de semana. Chuvas não estão previstas. As temperaturas variam entre 21 e 34 graus. Para a cidade de Macapá, no estado do Amapá, a previsão é de tempo fechado durante o final de semana, com possibilidade de pancadas de chuva amanhã. A temperatura mínima inicia em 25 graus e a máxima pode chegar aos 33. A venda de veículos aqui no Pará cresceu mais de 13% somente em agosto. No mês passado, mais de 8 mil novos veículos passaram a circular aqui no estado. O balanço divulgado pelo Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos do Pará e Amapá mostra que no mês de agosto, o Pará registrou um crescimento de 13,24% na venda de veículos novos em relação ao mês de julho. No mês passado, foram feitos 8.877 emplacamentos e no mês de julho, 7.839. O setor registrou um crescimento também no comparativo com o mesmo período do ano passado, um aumento de 5,48% nas vendas deste ano. Os dados são referentes à venda de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. Em agosto, 3.325 automóveis novos foram emplacados, o que gerou um saldo positivo de vendas de 8,13%. O setor de motos também teve um desempenho positivo no mercado, registrou venda de 5.181 itens em agosto, cresceu 16,37%. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988-0234-444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. Agiu dos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição o naufrágio que marcou tragicamente a abertura da rodovia transamazônica. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é reverenciada na Prefeitura de Belém. Marina estabelece regras para as embarcações no sírio fluvial. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora você vai conhecer a história de um naufrágio que marcou tragicamente a abertura da rodovia transamazônica. O registro foi feito por uma escritora de Altamira que coletou o depoimento de sobreviventes e eternizou a história em forma de cordel. E em meio a tantos desastres dessa natureza, nesses últimos meses, a obra vem lembrar de quem acredita ter sido salvo pelas mãos de Deus. Na história de abertura da rodovia transamazônica, uma parte de poucos registros ainda é desconhecida pelo povo aqui do Xingu. Um naufrágio que vitimou 41 pessoas, marcava o início de uma longa trajetória de migrantes do sul do país, que vieram em busca de terra para morar. O naufrágio do barco Anamã foi registrado em cordel por Sônia Portugal. A escritora descobriu a história quando colhi informações para um documentário sobre a transamazônica. Documentando a transamazônica é um trabalho que já faz 11 anos. O povo me perguntava, você já registrou a história do barco? E eu, que barco? Ah, o barco Anamã que afundou na abertura da transamazônica quando estavam vindo para cá as primeiras famílias. É uma história muito triste, é mais triste do que a história do Titanic. Então eu fui atrás, encontrei quatro sobreviventes e um não quis dizer nenhuma palavra porque ele disse que era muito triste a história. E as outras duas, Iracemi e Iracemi, me falaram algumas coisas. E o seu Aurindo, o senhor que já faleceu em 2015, ele contou para mim e contava para todas as pessoas. Eu parei em 2010 e até 2013. Eu registrei a história, pesquisei todos os fatos, todos os detalhes. 4 de julho de 1971. O navio Anamã transportava 82 colonos que saíram do Paraná e embarcaram em Belém com destino a Brasil Novo. Quando chegaram ao Estreito de Breves, a tragédia aconteceu. O barco explodiu depois que o incêndio começou no motor gerador da embarcação e se espalhou pelo navio, atingindo 17 tambores de combustível. Essas famílias saíram de São Paulo, foram para o Paraná, trabalharam dois anos na colheita do algodão. Depois foram até Brasília, pediram ao presidente e vieram para Belém e de Belém pegaram esse barco. E no Estreito de Breves aconteceu esse acidente. Eles contam, no barco vinham 17 tambores de diesel, de combustível, e um senhor fumava um cigarro e ao mesmo tempo aparava com uma latinha de leite moça, aparava o óleo que escorria do tambor. E o óleo pulou na latinha, quando ele tampou a mão, doeu, ele soltou e o fogo explodiu, o barco explodiu. Foram 17 tambores, 17 explosões. E o povo de noite estava dormindo, já acordava e já se jogava na água. O fogo se misturou com a água, as labaredas iluminavam a água, eles pensavam que era praia, que era areia, e pulavam e já morriam afogados. Ainda segundo a escritora, na época da abertura da Transamazônica, era comum os colonos chegarem aqui na região em barcos que vinham de Belém. A promessa, feita pelo então presidente da época, era de terra e um lugar seguro para morar. Essas famílias eram 82 pessoas, elas eram todas do Paraná, e a vontade era de chegar, de pôr o pé no chão e de trabalhar. E vinham pessoas de avião, nessa época, a estrada da rodovia Transamazônica ainda não estava trafegante, né? Então eles vinham de barco também. E no barco estava escrito, Transamazônica, terra sem homens para homens sem terra. Dentre os 41 mortos, estavam 16 crianças. Os sobreviventes foram resgatados por um ribeirinho, que ao ouvir a explosão foi verificar o que aconteceu. Os mortos foram enterrados em breves. Somente um ribeirinho, com um botezinho pequeno, e o filho do ribeirinho com uma lamparina, para salvar 80 pessoas no meio do rio. A tripulação pulou na água, deixou para lá e se salvou, e não tinha também como salvar as outras pessoas, né? Ainda segundo a escritora, na época os jornais distorceram a notícia do naufrágio, e divulgaram números falsos em relação à quantidade de vítimas. Isso, segundo ela, pode ter acontecido para não causar medo nos viajantes que vinham de outros estados em busca de terra. A divulgação do jornal, disse que morreu 8 pessoas, depois foram aumentando para 27 pessoas, mas os fatos foram muito distorcidos, disseram que foi um curto que deu no barco. Os sobreviventes foram levados para Brasil Novo, e lá ganharam as primeiras casas que tinham sido construídas para latifundiários morarem. Por causa da tragédia, as residências e terrenos foram doados aos colonos. Eles foram as primeiras famílias que habitaram o Brasil Novo, a vila de Brasil Novo, a agrovila do Brasil Novo. A história foi contada por três sobreviventes moradores de Brasil Novo. Duas mulheres que viveram a tragédia ainda possuem as marcas de queimadura no corpo. Sônia registrou tudo no cordel que possui 88 estrofes, todas divididas em oito versos octossílabos. Os depoimentos foram coletados em seis meses. Já o livro demorou cinco anos para ser escrito. Por falta de fotos para registros, a história foi toda ilustrada com desenhos feitos por artistas da região. A escritora falou da importância que o livro tem no registro histórico da colonização da Transamazônica. A Transamazônica, que tem 47 anos, essa história tem 48 anos. Ela foi um pouquinho antes da inauguração da Transamazônica. Ela é um registro e esse fato se constitui sendo uma lacuna na história da Transamazônica. Os próprios netos dos sobreviventes e dos que morreram no naufrágio não sabem dessa história. Então esse livro é um registro que veio a documentar um fato da nossa região. Eu escrevo sobre a Transamazônica, a minha fonte de inspiração é a Transamazônica. Eu estou feliz de colocar na mão da população essa obra que resgata uma história tão triste e com tantas outras parecidas que aconteceram ultimamente e que precisa ser registrado, que precisa ser refletido. O livro será lançado na Flix, que acontecerá do dia 31 de outubro a 3 de novembro deste ano. O livro vai ser lançado na Flix, na Feira Internacional do Xingu, agora em outubro. E ele já está sendo muito esperado. A gente está tendo que produzir ele artesanalmente, porque tem muitas escolas já querendo trabalhar esse livro. e as famílias do Brasil Novo, eu recebo mil ligações, cadê o livro, cadê o livro, cadê a história do barco, cadê a história do barco. E está aí a história do barco e também a história da Transamazônica, um fato que nunca vai sair da memória dessa grande Transamazônica. Próximo do lançamento do livro, o Xingu viveu uma história bastante semelhante ao naufrágio de 1971. Na terça-feira, no dia 22 de agosto, o barco Capitão Ribeiro naufragou na Ponte Grande do Xingu, entre Porto de Mós e Senador José Porfírio. A tragédia deixou 23 mortos. 29 pessoas sobreviveram. As duas histórias possuem algo em comum, a negligência por parte dos órgãos públicos. O navio Anamã transportava pessoas e combustível ao mesmo tempo. Já o Capitão Ribeiro, além de não ter permissão da Arcom para o transporte de passageiros, foi além do percurso permitido pela Marinha. Neste último caso, o proprietário da embarcação será punido pela Justiça. A história se repete, são muitas irresponsabilidades. Esses últimos agora têm a insegurança dos barcos. E neste também, nesse vinha 17 tambores que explodiu. Como é que você carrega gasolina, combustível e gente no mesmo barco? E se continuarmos buscando na história naufrágios causados por falta de fiscalização, encontraremos muitas tragédias. Seu José é um dos sobreviventes do naufrágio que aconteceu no rio Xingu, entre São Félix e Altamira, em uma localidade conhecida como Cachoeira do Sabão. No dia 4 de junho de 1985, o barco Nossa Senhora Aparecida naufragou devido à superlotação. A capacidade de transporte era de 25 passageiros. E a embarcação levava no dia 55 passageiros. Somente 30 pessoas se salvaram. O que levou o barco a naufragado na época foi o excesso de lotação, lotação de passageiros e também de carga, porque o barco não era um barco de grande porte, e então ele vinha muito carregado de pessoas e também mudanças e também de carga também na época, né? Então levou isso a acontecer esse naufrágio. Na véspera do naufrágio, a gente ia quase naufragando à noite, né? O barco ainda entrou muita água no barco à noite, o piloto estava procurando um local para a gente pernoitar e viajar no outro dia de manhã. E quase acontece na véspera o acidente. Se tivesse acontecido à noite, eu acho que pouquinha gente tinha se salvado na época, né? E como aconteceu de dia, muita gente se salvou. Mas mesmo assim, foi safada muitas vidas ainda, que foram 25 pessoas que morriam naquela época nesse naufrágio. E a esperança de todos é que nenhum naufrágio volte a acontecer e precise entrar para as páginas dos livros que guardam a história da Transamazônica. Então se tivesse uma fiscalização séria dos órgãos competentes, com certeza evitaria muitos carros desses aí no nosso rio Xingu e também em outros rios também. 20 mil focos de queimadas já foram registrados no Pará somente neste mês de setembro. Imagens de satélite da NASA constataram que os últimos dois anos foram os mais secos na Amazônia desde 2005. Este ano, o Pará já registrou 38 mil focos de queimadas. Só neste mês de setembro, foram 20 mil. Isso tudo pode ser consequência de dois anos seguidos de secas muito severas na região amazônica, segundo o estudo da NASA, a Agência Espacial Americana. Pesquisadores brasileiros analisaram as imagens de satélite da NASA e constataram que nos últimos dois anos foram os mais secos na Amazônia desde 2005. Ou seja, o volume de chuvas ficou bem abaixo da média e isso reduziu a média de água que o solo consegue armazenar. Julho e setembro são os meses mais quentes na região amazônica, o que prejudica as florestas e deixa o ambiente propício a queimadas. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará disse que vem trabalhando com a Defesa Civil para alertar sobre as regiões onde há mais riscos de queimadas. O Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Pará pelo prazo de 15 dias. A autorização está em portaria publicada ontem no Diário Oficial da União. O pedido para envio dos militares foi feito pelo governo do Estado do Pará. A atuação da Força Nacional aqui no Estado foi autorizada a partir do dia 18 de setembro. O texto detalha que a operação terá o apoio logístico dos órgãos de segurança pública do Pará, assim como permissão de acesso aos sistemas de informações e ocorrências da área da segurança pública. As equipes da Força Nacional prestam apoio à segurança pública nos Estados e Distrito Federal e é composta por policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e peritos de todo o país. Nesta sexta-feira é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. Em várias cidades do mundo, a data é lembrada com atividade em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida nas cidades. Nesta reportagem, você acompanha a história de um jornalista que trocou o automóvel pela bicicleta. Uma boa ação para o meio ambiente e para a saúde. Este gesto é repetido quase todos os dias. Capacete e luvas ajustados, é hora de seguir viagem. Érica é uma das poucas brasileiras que criaram o hábito de trocar o conforto do carro pelo pedal da bicicleta. Andar de bicicleta traz um bem-estar maravilhoso na minha vida. É uma coisa que eu adoro, que desestressa, na verdade, sabe? Quando você está naquele dia assim, que você não está aguentando mais nada, e você vai, pega a sua bike, anda, escuta uma música, e além dos benefícios que traz para a saúde, né? Você pratica exercício físico também, e é um meio de locomoção rápido, apesar das pessoas acharem que não é, mas a gente chega rápido nos lugares, sim. Às vezes chega até mais rápido que o carro. A jornalista é adepta da prática há poucos meses, embora sempre tivesse vontade de parar de usar o transporte, mas o trânsito assustava. Eu sempre tive muita vontade de andar de bicicleta, mas tinha muito medo por causa do trânsito. E aí, vendo que tinha algumas ciclofaixas e tudo mais, eu criei coragem, comprei minha bicicleta e comecei a ir para o trabalho. Um dia, dois dias, eu vi que era fácil, que não era nada demais, não era complicado. Lógico que a gente tem que ter cuidados com a segurança, usar capacete, eu uso luva, eu uso sempre uma roupinha com manga por causa do sol, uso roupas mais confortáveis, que isso me dá uma agilidade na bicicleta também. Mas não é nada complicado, e eu acho que se as pessoas tivessem mais essa educação, esse hábito, a cidade seria muito melhor com menos carro na rua. Quem também entrou na estatística dos que mudaram a qualidade de vida após o uso da bicicleta foi Isaac. Ele utiliza o veículo desde criança. Desde os meus cinco anos que eu ando de bicicleta. Às vezes eu venho para o trabalho de bicicleta, que é mais rápido também que de ônibus, é muito engarrafamento. Andar de bicicleta ajuda o meio ambiente, o trânsito e o bolso. Desde abril de 2012, é lei a mobilidade urbana em Belém. Ela prioriza o transporte público coletivo e os meios não motorizados, como as bicicletas. Mas parece que muita coisa não evoluiu. É o que apontam estudos de projeção, divulgados pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará. De acordo com o órgão, até 2021, mais de 1 milhão 217 mil veículos devem circular em toda a região metropolitana de Belém. Érica, assim como outros ciclistas, aposta no diálogo com o trânsito. Isso melhorou a minha visão como motorista também. De quando eu vejo algum ciclista na rua, eu reduzo, eu dou espaço para ele passar. Trânsito é para todos, então se a gente conseguir respeitar o próximo, melhora muito. A Polícia Civil vai promover neste sábado e no domingo, de 8 da manhã às 18 horas, nos dois dias, uma série de atendimentos gratuitos voltados à comunidade do município de Ananindeua, em especial às mulheres. Entre os serviços oferecidos estarão os de saúde, como testes rápidos de glicemia, HIV e pressão arterial, além de cortes de cabelo, também limpeza de pele e serviços, como boletins de ocorrência e medidas protetivas para as mulheres que sofrem violência doméstica. Todas essas ações acontecerão no Complexo Esportivo da Cidade Nova 8, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O presidente em exercício da Câmara dos Deputados em Brasília, Fábio Ramalho, recebeu um ofício do governo federal cancelando o pedido de urgência constitucional para o projeto de lei que altera os limites da Floresta Nacional de Jamanchim e cria a área de proteção ambiental no município de Novo Progresso, região sudoeste do Pará. E de acordo com a presidência, na prática, sem o pedido de urgência, a pauta do plenário da Câmara nas sessões ordinárias está liberada para as outras votações. Ainda de acordo com a Câmara, não há previsão de quando o projeto será votado. Acontece na sede da Fundação Cultural do Pará a segunda-feira estadual Existir. O evento, voltado principalmente para pessoas portadoras de necessidades especiais, tem como objetivo possibilitar o acesso à diversidade cultural. A Ádria tem 19 anos. Ela nasceu com uma doença congênita que se manifestou aos 2 anos de idade e a deixou tetraplégica. Apesar da perda de andar, as limitações na cadeira de rodas não interromperam a vida da menina que viu no esporte a sua maior jogada. Atualmente, atleta de bocha, ela lembra como a modalidade esportiva foi importante para a inclusão social. Eu pratico bocha desde 2013. Melhorou a questão de força, desenvolver mais, porque também fazendo movimentos ganha mais para a pessoa, para o atleta. Desenvolve a parte motora, o relacionamento com as pessoas socialmente, você vai a eventos, participa e aumenta esse network cada vez mais. Assim como Ádria, outras pessoas com múltiplas deficiências participaram da Feira Existir, que aconteceu nesta quinta e sexta-feira, na sede da Fundação Cultural do Pará. Organizada pelo Núcleo de Cidade do Governo do Pará, a feira reuniu iniciativas e projetos voltados ao público portador de necessidades especiais, proporcionando capacitação, workshops, palestras e formação socio-inclusivas. Diretora de uma das escolas que oferece educação especializada para deficientes visuais, Lindalva fala da importância da linguagem brasileira de sinais na sociedade e como a falta de contato com essa língua causa prejuízo às pessoas surdas. O braile vai fazer com que esse aluno consiga entender a questão da ortografia, acentuação, a questão gramatical, que é super importante na língua portuguesa e que vai dar acesso a ele ao vestibular, quando ele for fazer a redação dele. A integração dos órgãos do governo para garantir maior amplitude ao plano existir foi exposto de forma prática na feira. Trazer para a cultura, trazer para o esporte, trazer para o lazer, trazer para um momento especial de interação é fundamental para que essa gente se sinta bem, se sinta aceita, se sinta inclusa, se sinta dentro de um processo da sociedade que termina elevando, termina crescendo. Eu estou muito feliz aqui, é a primeira-feira, não participei da primeira, estou participando dessa, né? E não tem quem não se apaixone, é um momento muito especial, então eu estou muito alegre por isso e quero cumprimentar aqui a iniciativa do NAC, com a Seduc, com a EGPA, com a Fundação Cultural, de poder proporcionar esse momento ao povo paraense. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi reverenciada na Prefeitura de Belém, um momento de comunhão das secretarias, funcionários, prefeito e arquidiocese de Belém. Há 25 anos, Fernando realiza um trabalho muito especial. Ele é um dos componentes da Banda da Guarda Municipal de Belém, que todos os anos ajuda na animação das peregrinações e das romarias do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. É com alegria que ele presta essa homenagem através do trabalho. Há 25 anos a gente prestando homenagem para a nossa rainha da Amazônia, né? E é um orgulho nosso, nós como católicos, eu sou católico, né? Faço parte da igreja São Lucas. Isso é uma honra para a gente, né? Fazer com que a nossa profissão venha a ajudar nesse momento de reafirmar, na verdade, a certeza da mãezinha, né? Na chegada, a imagem peregrina foi acolhida pela Guarda Municipal de Belém e pelos funcionários que fazem parte do Poder Executivo Municipal. Todos os anos, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita a Prefeitura de Belém. Um momento de grande felicidade. É um momento muito emocionante para nós aqui na administração municipal, essa acolhida da imagem peregrina e as nossas orações. Orações por todo o funcionalismo do município e oração pela nossa cidade. Muito feliz de acolher novamente a imagem peregrina. Rezar pelas lideranças políticas é um pedido do Papa Francisco. Diante desse clamor tão urgente nos dias atuais, o edifício sede do Poder Executivo Municipal recebe a imagem de Maria e muitas orações. É um momento, um tempo de muitas graças e bênçãos. Porque Nossa Senhora, ela vai nas repartições públicas, nos órgãos públicos, nas empresas, ela vai por tudo. E onde ela vai, ela leva a fé, a espiritualidade, as bênçãos de Deus. E todos podem fazer essa experiência de oração, de espiritualidade, de encontro. E hoje nós estamos aqui justamente nesse órgão público muito importante, que é a Prefeitura de Belém, né? Onde trabalha o prefeito, os secretários, todo o corpo de funcionários, técnicos, enfim. É aquilo que nos governa aqui dentro do município. Então vamos pedir a Nossa Senhora de Nazaré para que guie também esse grande órgão público, que é a Prefeitura de Belém, o seu prefeito e os seus funcionários. O momento de oração reuniu diversos órgãos da administração pública. Entre eles, a Câmara Municipal de Belém, que aprovou uma lei sancionada pelo prefeito Zenaldo Coutinho, que declarou 8 de setembro o dia municipal de Nossa Senhora de Nazaré, recordando o primeiro sírio de Belém que aconteceu há mais de 200 anos. Quem é esta? Quem é Maria? Ela é aquela que é cheia do Espírito Santo. Ela seguia pelo Espírito Santo como exército em ordem de batalha. Às vezes tem que agir como um exército também, um bom exército. Por isso que hoje, na vida de Nossa Senhora de Nazaré aqui, nós vamos consagrar também. Toda a equipe, os secretários e os que trabalham na Prefeitura, todos os órgãos da Prefeitura. E agora vamos falar de música. Em seu novo trabalho, o cantor e compositor paraense Arthur Nogueira ajusta as suas parcerias a novos artistas. Rei Ninguém, quarto álbum de sua carreira, conta com a voz de Fafá de Belém, Letras do poeta e filósofo Antônio Cícero, traz ainda o músico pernambucano Zé Manuel e o jovem artista paraense Leonardo Pratagi. O show de lançamento do disco Aqui em Belém será na próxima quarta-feira no Teatro Valdemar Henrique. E agora você acompanha para este final de semana a nossa Agenda Cultural. O Cine Líbero Luchardo exibe neste final de semana a comédia Todos contra Zúquer. O filme conta a história de dois irmãos que precisam se reconciliar para receber uma herança. Ele fica em exibição até o dia 27 de setembro, com sessões às 18h30 de segunda a sábado e às 17h30 nos domingos. A entrada é franca. Segue aberta durante este final de semana a exposição IPU Olho d'Água do artista paraense Lucas Gouveia. A exposição conta com objetos interativos, videoinstalações, projeções e brinquedos óticos. A mostra vai até o dia 11 de outubro na Casa das Artes, no bairro de Nazaré. O horário de visitação é de 9h da manhã às 18h, com entrada franca. E neste sábado haverá contação de histórias para crianças no Sesc Boulevard. Na programação Histórias de Encanto, um grupo de 10 alunos interpreta poemas em versos do escritor paraense Paulo Nunes. O evento acontece amanhã às 11h da manhã, com entrada franca. A arte paraense em prol da beneficência. Até o dia 27, a diretoria do Sírio de Nazaré promove uma exposição com obras de artistas paraenses que homenageiam Nossa Senhora de Nazaré. As obras serão leiloadas e o dinheiro será revertido para um projeto que atende crianças em vulnerabilidade social. São 30 obras que incluem pintura, fotografia e escultura de artistas paraenses que retratam alguns aspectos culturais do Estado, sem deixar de homenagear a padroeira do Pará, Nossa Senhora de Nazaré. A exposição está aberta no Rau da Federação das Indústrias do Estado do Pará, a FIEPA. Todas as obras serão leiloadas e o dinheiro será revertido para o projeto Cantinho de São Rafael, que pertence às ações sociais da paróquia de Nazaré, que atende aproximadamente 150 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. O leilão das obras acontece na próxima quarta-feira, dia 27, às 19h30, no auditório da FIEPA, localizado na Travessa Quintino Bocaiúva, no bairro de Nazaré. O tradicional sírio fluvial, a terceira romaria da Festa Mariana, aqui em Belém, acontece no dia 7 de outubro e a Capitania dos Portos cadastra as embarcações que querem navegar próximo ao navio Garnier Sampaio, que leva a imagem de Nossa Senhora. No sábado que antecede o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, as águas da Baía do Guajará se enchem de devoção. Centenas de embarcações em uma única direção, a fé. Um cenário lindo de se ver. E por trás de tudo isso, um trabalho incansável. A Capitania dos Portos, em parceria com outras instituições, faz a segurança dos rios durante a romaria, disponibilizando quase todo o seu efetivo. A romaria fluvial, ela está presente, a marinha desde 1986, ela tem que estar presente, participando da romaria. O nosso navio, estamos na décima edição, se não me engano, da participação do navio da marinha carregando a santa. Nós participamos, então, com embarcações da Capitania, navios do agrupamento, ou seja, nós disponibilizamos a nossa quase que, o nosso efetivo máximo para garantir que os romeiros e os turistas venham para cá, para Belém, assistir a romaria de uma forma segura. Junto com a Secretaria de Turismo, a Capitania dos Portos faz o trabalho de cadastramento das embarcações que podem navegar próximo ao navio Garnier Sampaio, que leva a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A inscrição, ela é uma parceria da marinha junto com a Setua, a Secretaria de Turismo, onde, durante a inscrição, as embarcações, elas recebem uma bandeira de identificação e um adesivo também que pode ser colado nas embarcações menores, tipo moto aquática, as lanças de esporte e recreio. Então, a identificação visual, ela é muito importante, ou seja, todas as nossas embarcações que estarão na água e navios do agrupamento de patrulha, e fazendo a fiscalização e a cobertura em volta do navio da Santa, vão poder identificar todas as embarcações inscritas que estiverem portando a bandeira. Para garantir a segurança das embarcações e dos romeiros, é necessário que o proprietário dos barcos siga regras essenciais. Qualquer embarcação pode se inscrever desde que ela obedeça algumas regras que foram muito bem estipuladas na nossa portaria. A embarcação tem que apresentar o seu título de inscrição, tem que ser uma embarcação registrada, apresentar a habilitação de todo o seu condutor e da tripulação. E, além disso, se ela for uma balsa que faz o transporte de carga e quiser realizar o transporte de passageiros, nós também solicitamos um documento onde um engenheiro naval ateste que aquela balsa de carga estaria apta para transporte de passageiros. A Romaria Fluvial é uma das mais bonitas homenagens à Virgem de Nazaré durante o sírio. Ao desembarcar na escadinha do Caso do Porto, a imagem de Maria é recebida com honras de chefe de Estado, reconhecendo a Virgem de Nazaré como padroeira do Pará e rainha da Amazônia. Sírio é um momento de inspiração, devoção e evangelização para muitos artistas que se propõem a levar a mensagem de Deus. É o caso de Rai Júnior, o convidado do nosso bate-papo musical desta sexta-feira. O nosso bate-papo desta sexta-feira é com o cantor e compositor Rai Júnior, que está aqui ao meu lado. Ele faz parte do Ministério de Música e todos os anos lança uma música nova nesse período do sírio para Nossa Senhora de Nazaré. E esse ano a música, na verdade, não é dele, mas é um presente muito querido, acolhido com muito amor também, né, Rai? Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado também à equipe da TV Nazaré. E a gente tem, assim, uma coisa maravilhosa, né, de estar sempre nesse momento, mostrando a nossa devoção, nosso carinho, nossa fé, a Nossa Senhora. E esse trabalho maravilhoso que todos os anos a gente tem, sempre uma novidade para apresentar. Nesse caso aí, esse ano, como você falou, a gente ganhou de presente uma música de dois amigos meus, são compositores, o Jesus Santos e seu pai, o Mestre Mimim, que o nome da música se chama Da Catedral da Sé a Nazaré. Que mostra esse trajeto do sírio. E o trabalho é o CD do Encontro à Devoção, que, na verdade, do Encontro à Devoção é uma música que conta a história do achado da imagem pelo caboclo. Sim, o título do CD, do Encontro à Devoção, ele conta justamente essa história, de quando o Plácido achou a imagem da Nossa Senhora no córrego. E aí foi que daí deu início de tudo, e veio a devoção dele, do povo, das pessoas que estavam ao redor. E hoje é o que a gente tem na nossa capital, no mundo todo, é conhecido o nosso grandioso sírio de Nazaré. Como é linda a nossa Belém no mês de outubro, Festa de Nazaré que encanta o mundo. Como é linda a nossa Belém no mês de outubro, Festa de Nazaré que encanta o mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como começou essa tua história de devoção e esse bonito trabalho, evangelizando através da música. A minha avó, ela tinha o costume de pegar os netinhos dela, no caso eu e a minha prima, e o costume de seis horas da tarde, que é aquela hora da reza, onde todo mundo, os mais antigos, param para rezar e agradecer, enfim. E aí a gente, dali veio toda essa condução para a minha vida relacionada à religião, ao catolicismo, à minha devoção, que hoje eu tenho pela Nossa Senhora. E daí acompanhamento de igreja, de grupo de jovens, hoje ligado ao Ministério de Música. Então tudo isso é um decorrer da nossa vida que a gente não vai, a gente se afasta de algumas coisas diretas, mas sempre não deixando de estar participando de alguma coisa que nos traga a proximidade de Deus, a proximidade de Nossa Senhora. O Ministério de Música, Salve e Luz, realiza esse importante trabalho de evangelização, e durante o sírio, principalmente, tem esse foco maior, porque basicamente vocês animam aqueles romeiros que estão voltando, estão voltando da transladação já cansados, então existe essa animação também através da música, essa evangelização também através da música. Isso. A gente chama de show acolhida. São 17 anos que o Ministério de Salve e Luz programa esse grande evento, junto com a Catedral da Sé, porque o Ministério está ligado à Catedral da Sé, e aí há toda uma estrutura, no sentido de louvar a Deus e a Nossa Senhora através das músicas, através dos cantos, e não é só uma coisa, na verdade, centrada na música, nós temos também participação de grupos de dança, do grupo de dança, a Companhia de Dança Bovolé, nós temos apresentações, a gente convida também outros artistas paraenses para cantar alguma coisa, alguma música em homenagem à Nossa Senhora. Isso é muito importante, então convido as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre o Ministério, ouvir essas canções, o que as pessoas podem fazer. Pois é, a acolhida começa no dia 7, na noite da transladação, em frente à Catedral da Sé, começa a partir das 7 horas da noite, o nosso show acolhida, e vai ao término até a Nossa Senhora chegar no altar, onde tem a missa, que ela entra na Catedral para fazer a missa, e depois, inclusive, tem a vigília, que uma outra parte do Ministério participa da vigília até a madrugada, para já esperar o sírio no domingo de manhã. Venham com a gente louvar a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré. Muito bem, então está aí feito o convite. Nesse mês de setembro, mês de outubro, essa proximidade do sírio vai despertando, esse carinho, esse amor à Nossa Senhora. E é esse o convite que o Rai Júnior deixa aqui, através do Ministério de Música, Sal e Luz, e todos podem participar. E o Nazaré Notícias, desta sexta-feira, fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Se você gostou desse bate-papo e também das reportagens exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, pode acessar a nossa página no Facebook ou então o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.